Olá, paz e bem. Nesta semana queremos rezar o anjo pelas vítimas de tragédias, também vítimas de acidentes, recordando aqui o grande jornalista, o Boechat, âncora do Jornal da Band. Continuamos rezando pelas vítimas da tragédia de Brumadinho, esses adolescentes vítimas da tragédia lá do Flamengo, vítimas das tragédias do Rio, também nossos irmãos e irmãs que morreram vítimas da violência nas nossas favelas. Glorifica a minha alma, Senhor, com um canto de glória e louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor no Senhor Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruza a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gloria à almosura Glória ao Senhor Pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora das Alegrias, a Senhora da Penha, dê sobre todos a bênção generosa deste Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Demos glória ao Senhor nosso Deus